Bom dia, com a graça e a misericórdia, a paz do Senhor Jesus, bom dia a você pai, bom dia a você mãe, bom dia a você filhos e filhas queremos aqui na mão deste dia glorificar Deus, exaltar a mão do Senhor, queremos na mão deste dia adorar aos reis dos reis, ao Senhor dos senhores do Senhor fiel e verdadeiro para cumprir um projeto de salvação que a gente tem para a minha e para a tua alma na manhã deste dia eu rogo ao Senhor Deus que a graça de Deus se alcance, que a graça de Deus alcance a todos porque verdadeiramente Deus quer salvar, depende da minha e da tua atitude de voltar-se para o Senhor Deus é o pai da acepção de pessoas para a salvação, a Bíblia diz, Isaías 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor ela não está encolhida para não poder salvar, nem seus ouvidos agravados para não poder ouvir mas as vossas transgressões, as vossas iniquidades, os separam do vosso Deus, há uma separação entre Deus e o homem que é um pecado que distancia eu e você de Deus, mas a Bíblia diz que há uma aproximação entre Deus e o homem que é Jesus, segundo Timóteo capítulo 2, Deus quer que todo homem venha ter uma vida quieta e sossegada em piedade e honestidade que isto é bom e agradável a Deus, que quer que todo homem se salve e que venham ao conhecimento da verdade que há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem em João 14, versículo 1, Jesus se expressa dizendo, não se turbe o vosso coração, crente em Deus, crente também em mim na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, vou não ter lhe dito, vou preparar-vos lugar e se eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei eu para levar para mim mesmo e para onde eu for, vos levarei também, versículo 6 está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vai ao pai, se não por mim, fiel é o Senhor para cumprir a sua palavra na minha e na tua vida independente que eu e você, voltamos ou não para o Senhor, mas a palavra de Deus, ela há de se cumprir Mateus 25, 31, o Senhor Jesus descerá na sua nuvem de glória e apartar-se-á como o pastor separa os bode e as omeiras louvado seja o meu nome do Senhor, meu amado irmão, eu quero te dizer em nome de Jesus e na manhã deste dia que verdadeiramente o Senhor Deus é bom, a sua misericórdia é para quando sempre e a sua palavra, ela é fiel e verdadeira para cumprir-se na minha e na tua vida Deus que no seu amor, que na sua graça, que na sua misericórdia, a Bíblia de João 3, 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não mereça, mas que tenha a vida eterna, a eternidade ao lado do Senhor e o Senhor Deus te oferece hoje através de seu filho amado Jesus Cristo por isso, nós glorificamos a Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia pelo seu filho Jesus que morreu na cruz de um calvário em resgate da minha e da tua alma Cristo morreu na cruz de um calvário para preparar a minha e a tua alma para o dia do juízo Apocalipse 20, 15 e aqueles que não foram achados, o nome no meio da vida foram lançados no lago de fogo onde é a segunda morte, lá vem a primeira morte Hebreus 9, 27 e como o homem está ordenado a morrer uma vez vindo depois disso o juízo, assim também Jesus voltará a segunda vez, sem pecado aos que esperam parar a salvação sabe qual é o dia de esperar parar a salvação? é hoje irmão, o dia do amanhã pertence ao Senhor qual é o amanhã? Apocalipse 20, 15 e aqueles que não foram achados o nome no meio da vida foram lançados no lago de fogo o dia do grande juízo onde o seu Deus irá julgar todas as nações louvado seja Deus meu irmão, eu quero te dizer em nome de Jesus para amanhã deste dia, para a glória de Deus que Jesus te ama, que Jesus te perdoa o meu que teus pecados faz de mim, faz de ti uma nova criatura para a glória de Deus verdadeiramente, a palavra do Senhor Deus ela está se cumprindo Jesus está voltando a Bíblia diz que um discípulo olhando para Jesus diz mestre, quais os sinais da tua vinda? louvado seja Deus e Jesus respondeu àquele discípulo dizendo a qual terai-vos? que ninguém vos engane muitos irão em meu nome se possível engandarão muitos dizendo eu sou o Cristo e engandarão muitos mas, quando ouvi de rumores de guerra maremoto, pérdem fome ainda não é o fim é o princípio de dores levanta-se eu nação contra nação e reino contra reino e haverá fome em vários lugares louvado seja Deus a gente está vendo aí a peste que assolou o mundo inteiro uma peste chamada Covid-19 só no nosso país são mais de 700 mil pessoas a gente está vendo aí Ucrania e Rússia quase dois anos se degradeando claro, destruído os famílios destruíram a palavra de Deus se cumprindo a gente está vendo aí a natureza dizendo que Jesus está voltando creia a palavra do Senhor, meu amado ela é fiel e verdadeira verdadeiramente todo dia Deus quer salvar depende da minha e da tua atitude de voltar-se para o Senhor a Bíblia diz que tudo onde passar mas as minhas palavras permanecerão para o todo o sempre de geração em geração hoje somos uma geração que Deus quer salvar louvado seja o nome do Senhor creia que verdadeiramente o Senhor Deus é bom é a sua misericórdia e para o todo o sempre geração em geração amém que Deus te abençoe no nome do Jesus e no nome da sexta-feira que Deus te abençoe em teus projetos que Deus na mão deste dia venha realizar o que almeja o mesmo teu coração amém no nome da sexta-feira no nome da sexta-feira